Olha, a dona Hilda está preocupada com a árvore que está condenada, está levantando do chão, as raízes estão todas já para fora. E ela vem aí reclamar, buscou ajuda na prefeitura, protocolo e não fazem nada. E ela tem muito medo dessa árvore cair em cima da residência. A árvore é grande e entre ela está passando as fiações, o qual cair vai ser um transtorno, energia e gasto maior. Tem que vir antes aqui para fazer o serviço. Ô dona Hilda, a senhora já procurou ajuda, ninguém faz nada para vocês? Minha menina que trabalha na prefeitura já pediu ajuda. Eles falam que não, que tem muita na frente, é por isso que não dá a ver. Aí minha vizinha foi e procurou o César para poder ver como é que está a árvore aqui. Ela está realmente com as raízes tudo para fora. Ela está tudo com as raízes para fora e ela está rocando para o bairro. E as fiações, eu estou mais com medo das fiações, né? E é uma árvore grande. Grande, é uma árvore muito grande, sim. Se ela cair aqui é muito prejuízo, né? A fiação plantando. E a casa também das senhoras, se cair em cima? Ah, se cair de madeira vai embora tudo. E depois, será que eles vão bancar? É, vamos ver se eles vão bancar, pagar o prejuízo que a gente tem, né? Mas antes disso que acontece, vocês podem vir aqui tirar, né? Pode, antes de acontecer isso, vocês podem vir deixar uma que está mais fácil e vir tirar essa que está mais condenada, né? E eles também se tiraram, se ela planta outra? É, planta, nós plantamos outra, sim. Uma mais pequena, né? Então, é isso mesmo, sim. Qual que é o nome dessa rua? É, Otávio Sabarreto. Otávio Sabarreto? É, Otávio Sabarreto. Aqui que bairro que é? Jardim Alvorada. Então está fácil, né? Tem endereço, tem um bairro, só eles querem vir tirar, então? Tirar, é só eles vir tirar. Mas a senhora quer que eles retirem, não vai para vir podar, não? Não, não, se eles puderem vir, é para tirar. Porque tinha já três aqui, eles vêm e tiraram. Eles tiraram, porque estava do mesmo jeito dessa daí, eles tiraram. Agora só ficou essa aqui, ó. E hoje já está ventando, você está preocupada? Ih, eu não dormo quando está ventando, eu não dormo com medo. Com medo não é só de minha casa não, é a casa dos vizinhos também, né? Pensa em todo mundo. Todo mundo, todo mundo. É, é isso mesmo.